Boa noite, a paz e a graça de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa reflexão hoje será no Evangelho de João, capítulo 5, de versículo 1 a 9. Diz assim, Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betzedda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia trinta e oito anos, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Irmãos, aqui a Palavra de Deus nos relata um pouquinho do que estava acontecendo na época de Jesus. E ali havia uma grande quantidade de pessoas enfermas, de vários tipos de enfermidade, à beira de um tanque, esperando ali, de uma forma mística, espiritual, que a água fosse movimentada. Eles tinham na crença dele que seriam curados se entrassem na água após a movimentação da água. Mas Jesus vai passar no meio daquela multidão de doentes e abordar apenas um deles. E é essa a nossa reflexão hoje. Jesus vai alcançar a pessoa que está ali, embora muitas outras tinham necessidade de cura, mas apenas uma foi curada. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto é que todos têm uma necessidade. Então, às vezes, você não percebe, mas nós temos necessidade na nossa carne, nós temos necessidade na nossa alma, nós temos necessidade no nosso espírito. A nossa carne precisa de saúde, precisa de cura, precisa ser sustentada, ela precisa ser hidratada. Toda necessidade que a carne precisa de atenção, ela precisa de higiene. A alma também, por sua vez, tem as suas necessidades. Ela tem necessidade de equilíbrio, de perdão de seus pecados. Enfim, a alma tem as suas necessidades, o espírito também. Às vezes, o espírito está declinado, está abatido, está corrompido. Então, ele precisa ser endireitado, ser firmado. Precisa de retidão. Então, todo ser humano tem uma necessidade. Essa é a primeira lição que nós vamos tirar, para que a gente possa refletir qual é a minha necessidade. Qual é a minha necessidade em toda a esfera da minha existência? Corpo, alma e espírito. E, diante dessa necessidade reconhecida, é onde nós vamos começar a aclamar ao Senhor, orar ao Senhor, para que Deus possa suprir essa necessidade. O segundo ponto é, devido a nossas necessidades, nós nos apegamos às possíveis soluções. Fixamos nossos olhos, como aqueles homens, aquelas pessoas fixavam seus olhos nas águas. Águas aqui, vamos tirar como uma simbologia, homens, multidões, pessoas. Então, às vezes, nós fixamos nossos olhos no homem, esperando do homem alguma solução. Contudo, o que o homem pode fazer? E, se o homem realmente pode fazer alguma coisa, até que ponto ele pode fazer? Qual é a eficácia da solução que o homem pode dar para o homem? Então, quando nós temos uma dificuldade, uma necessidade, um problema, alguma barreira a ser transponível, nós colocamos os olhos naquilo que achamos que possivelmente vai resolver o problema. e essa é uma coisa que acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você. Então, nós precisamos selecionar aonde vai estar os nossos olhos. O terceiro ponto é exatamente onde estão os nossos olhos. Nas águas ou na fonte das águas? Jesus é a fonte das águas. Então, ele é um médico amoroso, ele é um remédio eficaz, é um tratamento aprovado, com resultados bem melhores ou melhor, infinitamente melhores do que os resultados humanos. Então, essa deve ser a nossa postura. E eu posso dizer para vocês e apelar para vocês o seguinte, aquele homem poderia estar fixado naquela água e não dar atenção nenhuma para Jesus, mas ele tirou a atenção daquele tanque, daqueles doentes, daquela situação, e olhou para o Senhor. Exatamente por ele ter olhado para o Senhor e dado atenção ao Senhor, ele alcançou a sua cura em meio a tantos enfermos que estavam ali. Eu quero dizer, tire a sua atenção daquilo que não é o Senhor Jesus Cristo e coloque inteira atenção naquilo que realmente merece ela, que é o Senhor Jesus Cristo, porque ele não só é a fonte, mas também é a solução para todas as nossas necessidades. Deus possa abençoar a sua vida, te fortalecer. Desde já nós agradecemos pelo amor que tem derramado sobre nós, sobre a igreja do Senhor. Nós pedimos conforto às pessoas que perderam seus entes queridos, pedimos conforto àqueles que sentem essa dor e pedimos a Deus que cuide, que guarde aqueles que ainda estão precisando de uma ajuda, de uma cura, de uma transformação de vida. Meu Deus, nós assim só temos a pedir ao Senhor sobre estas coisas, que nós não temos o que fazer. Muito da nossa ajuda, ela é limitada, ela tem um ponto ali que não ultrapassa, então apelamos mesmo para o Senhor. Feche os seus olhos, se você puder. Vamos orar ao Senhor. Pai, agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo que o Senhor, no meio de tantas multidões, nós somos enxergados pela situação dos olhos, nós somos abordados pelo Senhor. Nos ensina, Senhor meu Deus, a tirar, Senhor meu Deus, a nossa intenção daquilo que não vai ser uma boa resposta para nós e colocar a nossa atenção inteiramente no Senhor, que não só é a boa resposta para nós, mas a solução eterna para todos os nossos problemas. Abençoa cada vida, cada família, cada ente querido do Senhor, cada pessoa que precisa ouvir essa palavra, que ela possa ser alimentada, fortalecida na fé, para tirar os olhos das coisas que não vão edificar e colocar os olhos de fé no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós oramos e abençoamos o teu povo, dizendo o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se o Senhor nos permitir. e até a próxima,